Ex-vereador, ex-candidato a vereador, é encontrado morto com um tiro na cabeça. Ele estava em uma região de mata, no cito Palheiros 3, município de Upanema, quando foi encontrado o corpo dele e a polícia militar foi acionada ao local. O corpo de um homem de 64 anos foi encontrado com um tiro na cabeça na região do Palheiros 3, município de Upanema. Ele foi identificado como Francisco de Assis de Souza, conhecido como Souza 171. Familiares informaram à polícia que ele havia sido raptado de casa na última terça-feira. Souza 171 era ex-candidato a vereador, uma figura conhecida no município de Assu, mas estava residindo no Palheiros. Nós fomos acionados para o local, né? Lincou de cadáver, né? A pessoa já... o cadáver já em estado já... já é de potrefação. E aí nós deslocamos a equipe para lá para fazer a primeira avaliação e foi confirmado que parece que houve um disparo, né? Foi encontrado um suposto disparo no corpo e aí foi feito relatório e aí vai ser enviado para a Delegação de Upanema lá para a investigação apurar como é que se deu esse suposto homicídio, né? E não pode decretar ainda porque o ITEP vai fazer a perícia mais detalhada do corpo, né? E aí vamos esperar o encaminhamento dessa situação aí. O local era difícil de acesso, Delegado? Isso, isso. Era zona rural, um lugar de acesso bem complicado. A família já estava esperando ou procurando alguns dias também, né? Isso, isso. Nós somos informados que há alguns dias ele estava noticiado que ele estava desaparecido. Aí foi encontrado o corpo. Doutor, pela rigidez cadavérica, foi possível apurar o tempo da morte dele? Pois é, assim, é um conhecimento bem técnico, né? A gente vai deixar a carga aí do ITEP, mas já se vê que há pelo menos aí uns dois dias já que ele estava abandonado, o corpo lá. Agora as investigações sobre esse caso seguem para a polícia civil. Exato, que aí nós somos responsáveis lá pela cidade de Upanema e aí vamos dar continuidade às investigações. Delegacia de Upanema vai investigar o caso.